E aí mano, sabe onde eu tô? Aqui ó, tô correndo aquela maratona de Nova York, vou completar os 42k ali agora ali ó, vai ter uns vejões que eu tô falando assim, é, você tá indo fazer uma entrega correndo aí, que que o preço que tá a gasolina aí, você não tem mais dinheiro pra colocar a gasolina, que não tem dinheiro aqui pra você ó, o que eu mais tenho aqui é dinheiro mano, tá aí os caras mais famosos aqui ó, tá aquele Usain Boots, tá o Poltergeist, só tem o famoso aqui, aquele... Só corredor bacana, só esses caras aí, e eu sou daquele corredor mais bacana, mais furidão, que a hora que o nego dá água na minha mão, a hora que eu passo, o nego, eu não tomo, eu jogo na cara a água, vou completar de costa aqui ó, só pra você aqui ó, vou completar de costa os 42k aqui em Nova York, só pra você aqui ó, aí